Quando a gente começa a aprender gramática no primário, nós aprendemos a conjugar os verbos e as pessoas do verbo. Por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, ele. E nós aprendemos, ainda crianças, nós aprendemos esta ordem. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Uma parte no singular, outra parte no plural. Mas a ordem que nos é ensinada acaba influenciando pelo resto da vida. E nós acabamos confinados nesta fórmula de pensar sempre nesta ordem. Eu, tu, ele. Se for com relação a família, nós dizemos nós, vós, eles. Então, nós ficamos acostumados a essa fórmula egoísta de raciocinar. Eu, em primeiro lugar. Tu, depois. Ele, depois. Eu, em primeiro lugar. Eu, tu, ele. Mas, na gramática de Deus, a ordem é justamente o inverso. É ele, tu, e depois eu. Grave isto. Primeiro ele, tu, e depois, por último, eu. Ele quem, em primeiro lugar? Ele, Deus. Em segundo lugar, quem? Tu. Tu quem? O meu próximo. Em terceiro lugar, quem? Por último lugar, quem? Eu. Então, ele, tu, e eu. Isso está expresso no ensinamento do Evangelho, Onde o Senhor Jesus, o Senhor Jesus ensinou esta ordem, dizendo, O primeiro grande mandamento é, Amarás ao Senhor, teu Deus, Amarás ao Senhor, o teu coração, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Viu a ordem? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, ele. Segundo mandamento, amarás o teu próximo, e terceiro, como a ti mesmo. Em último lugar, eu. Em primeiro lugar, ele, Deus. Em segundo lugar, tu, o meu próximo. E quem ama desta maneira, não suspeita, não tem indignação, não se ira, não contesta, não contende. Mas quem ama da maneira do homem, eu em primeiro lugar, Ele suspeita de tudo, ele fica indignado com tudo, ele tem ira de tudo, ele contesta tudo. O amor dos homens, leva a perdição. A gramática dos homens, leva uma vida de tristeza e de egoísmo, mas na gramática de Deus, onde não existe o amor próprio, mas o próprio amor, na gramática de Deus, Deus, ele, tu e eu. Então, você recebe, nesta gramática, a certeza da vida eterna e da tua salvação.